Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, responderemos uma pergunta muito repetida aqui no canal. Afinal, de quem foi a culpa pelo fracasso da Operação Market Garden? Em setembro de 1944, o mundo todo sabia que a Alemanha iria perder a guerra. Só não sabiam como e, principalmente, quando isso aconteceria. Naquela época, seis meses após os desembarques anfíbios na Normandia e dos desembarques no sul da França, todo o norte francês estava em mãos aliadas, incluindo a capital, Paris. E na frente oriental, os soviéticos avançavam imparáveis contra os alemães, ao longo de uma frente que ia do norte, nos países bálticos, até o sul, passando pela Grécia e a Iugoslávia, estendendo-se por mais de 1.500 quilômetros. Naquela frente, os soviéticos tinham quatro vezes mais soldados e cinco vezes mais blindados do que os alemães. E na frente ocidental, concentrados no norte e no sul da França e também na Bélgica, a vantagem aliada era de dois para um. Mas, apesar disso, os alemães seguiam firmes na defesa, cobrando muito caro por cada metro de chão libertado. Para os aliados ocidentais, a chave para uma vitória rápida passava pela conquista do Ruhr, a área mais industrial da Alemanha, próxima à fronteira com a Holanda, responsável por grande parte da produção industrial alemã para a guerra. Os aliados pensavam que, se conseguissem cercar o Ruhr, o esforço de guerra alemão seria bastante abalado. E acreditavam que, se fizessem isso entre setembro e outubro de 1944, a guerra poderia ser ganha antes do Natal daquele ano. O grande problema é que, para chegar ao Ruhr, os aliados precisavam primeiro transpor o Rio Reno, uma formidável barreira natural repleta de defesas alemãs protegendo diretamente a região mais estratégica do país. E para piorar ainda mais a situação, em setembro de 1944, os aliados ainda estavam longe do Rio Reno, com os alemães firmemente entrincheirados na fronteira entre a Holanda e a Bélgica. Portanto, para chegar ao Reno, os aliados teriam que passar primeiro pelas intrincadas defesas alemãs espalhadas por metade da Holanda. E foi então que o marechal britânico Bernard Montgomery teve uma ideia que lhe pareceu genial. Que tal passar por cima dessas defesas, lançando paraquedistas atrás das linhas alemãs? A ideia do marechal Montgomery era lançar paraquedistas com a missão de capturar nove pontes estratégicas, localizadas entre a posição dos aliados naquele momento e o Rio Reno. Com as pontes conquistadas, grandes colunas blindadas seguiriam por terra, passando por cima dessas pontes e avançando até passar pelo Rio Reno. Uma vez lá, estabeleceriam uma grande cabeça de ponte na margem oposta, a partir de onde iniciariam um grande ataque com o objetivo de cercar o Ruhr. O problema é que em setembro de 1944, a logística dos aliados estava num ponto de quase ruptura, e por culpa deles próprios, que durante meses antes do desembarque na Normandia, bombardearam e destruíram quase totalmente a rede ferroviária francesa no norte. O objetivo era impedir que os alemães transportassem reservas para defender a Normandia. No entanto, a destruição das ferrovias francesas impedia agora que os aliados tivessem os suprimentos necessários para grandes operações ofensivas. Mesmo assim, Montgomery defendeu com unhas e dentes o seu plano, chegando mesmo a discutir, de forma muito acalorada, com o general Eisenhower, o comandante supremo das forças aliadas ocidentais. Montgomery argumentava que se tivesse todos os recursos disponíveis, conseguiria criar um saliente de mais de 100 quilômetros de profundidade nas posições alemãs na Holanda, e acima de tudo, conseguiria garantir uma cabeça de ponte na margem oposta do Reno, a partir de onde poderiam assaltar o Ruhr. Outro argumento de peso que apresentava, era que essa sua operação iria afastar as temidas bases da V1 e da V2, que naquele momento aterrorizavam Londres com ataques praticamente diários. E após muita discussão, Montgomery conseguiu luz verde para sua operação, com Eisenhower garantindo pelo menos 1.000 toneladas diárias de suprimentos, com Montgomery exigindo, no mínimo, de 1.800 a 2.000 toneladas por dia. A operação recebeu o nome código Market Garden, com o Market representando o assalto aerotransportado sobre as pontes, e o Garden representando o avanço das forças terrestres por cima dessas pontes em direção ao Reno. Se tudo desse certo, toda a região compreendida entre Eindhoven e Arnhem na Holanda, cairia em mãos aliadas, o que incluiria, obviamente, o Rio Reno. No entanto, como referi em outros vídeos aqui no canal, a operação Market Garden falhou no seu objetivo principal, que era transpor o Reno. De fato, conseguiram criar um saliente de 90 quilômetros bem no meio das posições alemãs na Holanda, garantindo a posse de pontes importantes na região. Mas o terrível número de baixas, com quase a metade dos 41.000 paraquedistas tendo sido mortos, feridos ou capturados, e principalmente o fato de não terem conseguido capturar as pontes sobre o Reno, classificam essa operação como um grande fracasso estratégico, com o Reno se mantendo como um grande obstáculo para o avanço aliado por mais seis meses, tendo sido ultrapassado apenas em março de 1945. Mas afinal, de quem foi a culpa por esse fracasso e por tantas baixas? A resposta mais óbvia é o Marechal Montgomery, que na época travava uma autêntica guerra particular para se autopromover. Ele se enxergava quase como uma estrela pop, e fazia questão de atrair para si todas as atenções e holofotes, e por isso queria ser o primeiro a cruzar o Rio Reno, e tinha planos concretos para ser também o primeiro a chegar em Berlim, planos que o general Eisenhower classificava como totalmente insanos. Mas apesar da culpa naturalmente recair sobre o Montgomery, todo o alto comando aliado tem também a sua parcela de culpa, com todos, sem exceção, subestimando a capacidade defensiva dos alemães naquela fase da guerra. Mesmo sendo tão pressionado por Montgomery, Eisenhower poderia perfeitamente ter barrado a execução desse plano, mas ele acreditou nas estimativas que lhe davam, indicando que o exército alemão estava enfraquecido naquela região da Holanda. Mas acabaram descobrindo que apesar de enfrentando adversários muito mais poderosos, e de estarem sendo atacados por todos os lados, os alemães ainda estavam firmes do ponto de vista defensivo, e por isso, cobraram um elevado preço por terem sido subestimados. Música